Aí galera, agora vamos lançar agora no restaurante Mamma Mia, vamos dar uma olhada lá, se inscreva no canal, deixa o like aí, bora lá! Olha galera, agora a gente paramos aqui para almoçar, estamos no restaurante Mamma Mia, restaurante de massa, galeto, tem várias coisas aqui, eu vou mostrar aqui como é, valeu? Então, se inscreva no canal, deixa o like aí, bora lá! Então, aqui funciona, tem um couvert, vai ter a entrada, depois vem um galeto com polenta frita e as massas, como é vontade, tem espaguete, nhoque, talharim, tortei, raviola de queijo, tem molho da mamma, que é carne de panela, molho de queijo, molho ao suco, molho ao pesto, molho de óleo, também, e tem sobremesa à vontade, R$ 104,00 por pessoa, e a bebida paga por fora, então, pedindo aqui, estamos esperando chegar aqui. Aqui é a entrada, temos sopa de capelete, uma saladinha aqui, bolinho de queijo, uns frios, salame, queijo, uma saladinha ali, queijo ralado e outra salada aqui, ó! Isso tudo aqui é só a entrada, hein, galera! Tomei aqui esse bolinho de queijo, hum, muito bom! Bem focante! Aqui para beber, cerveja artesanal Weiss, aqui ó, bem leve, 600ml. Sopinho de capelete, muito bom! Agora, segunda rodada, galeto frito com polenta, ó! Coisa ali, né, galinha? Coisa maravilhosa! Tira! Deixa eu pegar um anzinho aqui, ó! Hum! Coisa boa! É isso, mas... Parece um pouco... Batata gringa, IST. Muito bom! O que é isso aí? Gente, isso é um perfecado. Tá bem assadinho, galera. Que coisa deliciosa. Aqui, galera, a massa você come à vontade. Você escolhe a massa e escolhe o molho. Vou pedir aqui, ó, espaguete com molho branco. Vou botar aqui. Vou botar aqui um beijo com nada. Vou botar aqui um beijo com nada. Não, parece que é o queijo, mas depois... Vou botar aqui um beijo com nada. Vou botar aqui um beijo com nada. Vou botar aqui um beijo com nada. E aí, galera, vamos experimentar aqui uma lasanha de frango com molho de queijo, ó. Olha, se eu conseguir pegar aqui... Vou botar aqui um beijo com nada. Vou botar aqui um beijo com nada. E aí, galera, vou botar aqui um beijo com nada. Então, eu vou botar aqui um beijo com nada. Eu vou botar aqui um beijo com nada. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Ae, galera, aqui tem a sobremesa, estamos pudim, doce de abóbora, ambrosia, creme, creme de baunilha e sagu, como é a vontade também, vou pegar um doce de leite, não, vou pegar um pudim e um creme daquele ali. Transcrição e Legendas Pedro Negri